Eu não posso ficar em mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã Eu não posso ficar em mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único, tenho minha casa pra olhar Paz, 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 Iracema Eu nunca mais que te vi Iracema, meu grande amor Foi embora Eu chorei Eu chorei de dor porque Iracema, meu grande amor Foi você Iracema Eu sempre dizia Cuidado ao atravessar essas ruas Eu falava Mas você não me escutava, não Iracema Você atravessou Contra a mão E hoje Ela vive lá no céu Ela vive Bem juntinho de nós, Senhor De lembrança Guardo somente Só as meia o teu sapato Iracema Eu perdi o seu retrato Iracema Iracema Meu grande amor Foi você Iracema Eu nunca mais que te vi Iracema Meu grande amor Foi embora Eu chorei Eu chorei de dor porque Iracema Meu grande amor Foi você Iracema Eu sempre dizia Cuidado ao atravessar essas ruas Eu falava Eu falava Mas você não me escutava, não Iracema Você atravessou Contra a mão E hoje Ela vive lá no céu Ela vive Bem juntinho de nós, Senhor De lembrança Guardo somente Só as meia o teu sapato Iracema Eu perdi o seu retrato Iracema Meu grande amor Foi você Eu não posso ficar Em mais um minuto Com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro Em Jassanã Se eu perder esse trem E sai agora Às onze horas Sou a manhã De mãe Eu não posso ficar Não posso ficar Em mais um minuto Com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro Moro em Jassanã Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã De manhã E além disso Mulher Tem outra coisa Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa Tenho minha casa pra olhar De tanto levar frechada do teu olhar Teu peito até parece sabe o que Tauba de tirar o álvaro Não tem mais onde furar Não tem mais De tanto levar frechada do teu olhar Teu peito até parece sabe o que Tauba de tirar o álvaro Não tem mais onde furar Teu olhar mata mais do que bala de carabina Que veneno estriguina Que peixeira de baiano Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel Mata mais que bala de revólver De tanto levar frechada do teu olhar Teu peito até parece sabe o que Tauba de tirar o álvaro Não tem mais onde furar Não tem mais De tanto levar frechada do teu olhar Teu peito até parece sabe o que Tauba de tirar o álvaro Não tem mais onde furar Teu olhar mata mais do que bala de carabina Que veneno estriguina Que peixeira de baiano Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel Mata mais que bala de revólver Quais? Quaisquais, quaisquais Quais, quais, quais...